E tamo de volta com mais Total War 3 Kingdoms, simbora galera, vamos tomar essa passagem aqui, vamos queimar aqui a muralha, eu tenho um pessoal aqui que eu posso tacar aqui pra tomar essa parede aqui né, será que eu consigo fazer algum estrago aqui? Vamos lá, vamos ver se eu tomo aquela parede ali, meio que fazer uma emboscada né, uma surpresa, é uma boa maneira de usar os seus arqueiros que estão do outro lado do mapa, aqui a gente já abre o portão, mas eles nunca vêm pra cima da gente né. Queimou essa torre aqui, queima outra aqui, eu preciso abrir a passagem pra passar aqui com minhas catapultas, quer dizer cavalaria né, tô viajando, catapulta não, cavalaria. Ai, não pegou ninguém aqui, eu preciso queimar esse negócio, ai meus caçadores estão vindo aqui, eu vou subir na muralha e atirar aqui, e fazer os inimigos virem atrás do meu personagem aqui, dos meus personagens no caso. Vamos quebrar essa muralha aqui, vamos quebrar essa muralha aqui, se eu conseguir quebrá-la, eu já vou vim cá pra frente, o negócio é já vim cá pra, o foda é que tem arqueiro né, capitão dos arqueiros, ai é foda, vou escalar aqui, ó. Fazia tempo que eu não usava uns sneak, uns sneak attacks, ah lá, abriu aqui, vamos abrir aqui também, que é onde tem uns arqueiros atirando na gente, é bom fazer os caras gastar munição né. Vamos lá, bufa a redução de dano, aqui vai quebrar, nossa câmera bugou, aê, quebramos aqui, vamos mirar lá dentro, vamos mirar nas torres aqui dentro. Eu acho que eu vou colocar os caras virados, vamos colocar todo mundo virado pra lá na muralha aqui, eu não sei se eu vou conseguir fazer o que eu quero, que é pegar esses caras, ah agora eu tô conseguindo ó, eles tão atirando no inimigo pelas costas, ah, trouxa. Vem pra cá, vem todo mundo pra cá, vamos destruir essas barricadas aqui, mata aqui você, eita tá dando até uma travadinha mano, mata aqui, nossa, Nossa senhora, tá dando uma travadinha, aê, ataca aqui no meio, charge esses malucos aqui. Olha os caras atirando aqui mano, dragões pérola, tá matando todo mundo, esses dragões pérola são aquelas unidades extremamente quebradas. Unidades imperiais né, nossa tá morrendo tudo aqui cara. Agora a gente já pode entrar aqui com a cavalaria, vamos lá. Vamos atacar aqui. Vamos atacar aqui. Vamos vim pra esse lado aqui. Ataca aqui. Vou pegar o meu general e botar ele bem aqui no meio. Cara, a gente acabou com os malucos aqui doido. Com os nossos arqueiros aqui. Os caras não conseguiram dar conta não. Recua daqui. Deixa eu vir pra cá com o meu cavalo aqui. Que eu vou atacar essa infantaria aqui. Eu odeio essa unidade, é a mais escrota do jogo. Vamos vim aqui com esse cara aqui. Acabar com essa infantaria aqui. Essas batalhas contra... Contra muralhas são sempre muito fortes. Vamos entrar aqui. Ataca aqui. Desce aqui. Toma esse portão aqui pra nós. Maluco. Não fui derrubar do cavalo. Pronto. Acabei acertando o meu pessoal, mas tá tudo bem. It's alright. Vamos vim pra cá. Maluco, ganhamos. Conseguimos. Cara. Deixa eu ver quem é lendário aqui. Ninguém. Caramba. Não sei como a gente ganhou esse aqui, cara. Nossa, tá atacando fogo aqui na gente. Que merda. Alguém tacou fogo aqui, não fui eu. GG. Eu perdi bastante soldado. Embora eu não possa... Eu não possa... Eu não possa... Como é que se diz? Usar uma... Eu não posso entregar essa terra pro Lubu, porque ela pertence a outro cara. Eu acho que eu não vou manter... Eu acho que eu não vou manter essa estrutura aqui não, cara. Eu não gosto muito de passagens, não. Elas são... Elas não tem uma economia. É só uma grande muralha gigantesca a passagem. Não dá nada de prestígio. Tem unidade boa. Mas não tem muita coisa boa aqui. Fora isso. Os outros caras não conseguem me atacar, não. Eles estão tudo ferrados de HP. Ahn... Eu já deveria declarar guerra contra o meu oponente aqui, o Liu Bei. Mas eu vou aguentar um pouco. Vamos segurar um pouco aqui. Deixa eu ver se eu posso montar um exército decente. Ahn... Talvez eu deva ter arqueiros aqui, né? Talvez eu deva ter uns arqueiros nesse exército aqui. Deixa eu pensar, cara. Milícia da Virtude? Não é ruim. Ahn... Caçadores Bandoleiros? Vamos recrutar uns dois, vai. Pra gente focar nas unidades de longo alcance do inimigo. Não nas... Não nas... Nas unidades mais fortes. Vamos vim cá pra beirada? Eu não sei se eu vou querer declarar guerra aqui. Não é uma boa ideia, né? Mas a gente tem que acabar com o Liu Bei eventualmente. Então eu vou ficar de olho pra declarar guerra contra ele. Esses caras aqui tão defendendo, né? Vamos colocar eles com a... Pronto. Agora sim. Agora... Agora esses caras vão ter bastante HP. Por que que eu tô com dois saqueadores de tigre branco aqui, se eu não quero essas unidades? Acho que vou pegar mais um, vai. Vai. Vou pegar mais um. Why not? Por que não? E... Vamos ver aqui. Os upgrades que a gente pode dar aqui. Acho que esse aqui é o melhor upgrade envolvendo defesa do lugar. Não sobrou nem grana. Caramba. Bom, eu vou passar aqui. Ok. Maluco. Eu tenho um espinhão meu na facção do cara, né? Eu posso... Eu posso usar isso a meu favor quando a hora chegar. Esse cara aqui tentando fugir de mim. Eu não tenho como pegar ele não. Olha isso, cara. Esse cara vai ficar zanzando pelo meu território aqui infinito, tipo... Eu não tenho como pegar ele mais. Tá de sacanagem, né, jogo? O cara vai ficar indo pra lá e pra cá. Beleza. Aqui a gente acabou com os caras. Não preciso dar upgrade em nada. Acho que eu vou acabar com essa mulher aqui agora. Ou é um cara? É um cara, mano. Eu acho que eu não preciso mais vir pra cá, não. Vamos descer com esse cara aqui. Descer com esse... Soldado aqui. Soldado. Ahn... Vamos pegar mais... Prestígio e ordem pública. Próximo turno a gente vai tá chegando ali. Deixa eu... Ruxar um pouquinho. Pronto. Vai levar um turno só pra atacar ali. Aqui é o seguinte. Eu tô bem aqui. Eu posso atacar esse... Rebelde aqui. Porque eu não tô nem aí pra ser rebelde. Eu vou avançar aqui. Que é onde eu ataco o Yuan Shao. Vitória pírrica. Por que que o jogo reconhece isso como uma vitória pírrica? Vamos lá. Resigir rendição. Não aceita. Aê, vamos lá. Vou ter que queimar o lugar inteiro aqui. Não tenho opção. Se não tacar o fogo... Em todo o local. Vamos mover nossa cavalaria pra cá. Será que eu consigo atacar aqui? Aquele negócio, né? Beleza. Aqui já tá pegando fogo. Tacar fogo na outra construção aqui. Boa. Pegou fogo até no óleo deles. Vou queimar aquela infantaria forte ali. Pedrada. Não tá pegando na cavalaria, mas tá pegando nesses caras aqui. Eu vou aproximar os arqueiros pra dar aquela pipocada, né? Pra dar aquela saraivadazinha de flecha lá. Vou aproximar todo mundo aqui. Vem pra cá. A catapulta tá mirando aqui ainda. Nossa. Aê, tá acertando uns caras aqui. Maldito Trabuco. Mira direito. Deixa eu ver... Duelo. Duelo com a mulher. Vamos duelar com a mulher, vai. Duelar com a mulher ali. Flechites. Flechites. Eles têm bastante resistência. Não parece, né? Tá dizendo que eles não têm resistência nenhuma, mas eles estão demorando a morrer pra caramba. Ou meus arqueiros são terríveis, né? Tem essa questão também. Eu vou mirar no general deles com o meu arqueiro aqui. Com o velho aqui. Será que esse maluco aqui consegue? Vamos vir pra cá. Ih, vou atacar essa mulher aqui. Vou atacar esses capitão de infantaria aqui. O cara tá morrendo. Ele não tá aguentando tomar as flechadinhas aqui. Mano, parece que as flechadas são de plástico. Boa, venci o duelo com a mulher. Aqui vai ser o charge destruidor da cavalaria. Boa, saíram da formação. Ataca aqui. Boa, saíram da formação. Nossa, tá dando muito dano, cara. Vamos vir aqui. Aqui já é nosso, já ganhamos. Será que eu consigo ganhar sem precisar brigar aqui? Vamos vir aqui. Bater no cara aqui. Aqui parece que a gente ganhou. É nosso. Vamos atacar aqui. Pronto, os guerreiros de Hebei já eram. Cavalo. É muito bom, cara, ter cavalaria boa. Matamos todo mundo aqui. Não sobrou ninguém aqui. Vamos entrar aqui com o exército. Dano em área. Esses danos em área da... Do personagem vanguarda nunca funciona, cara. O golpe de redirecionar é tipo... Ele tem um dano bom, mas ele não funciona. Ataca ali pra não ficar agarrado. Eu vou pra cima dos caras aqui. Nossa senhora, meu... Caralho! Eu esqueci do general, ele morreu. Aí é foda, cara. Aí não, né? Aí não, jogo. Aí não. Aí tá de palhaçada, né, meu? O imbecil esqueceu do general ali. O cara morreu, velho. Eu sempre faço umas merda dessas, cara. Ó, o cara tá parado aqui. Luta, desgraçado. Mata aqui. A cavalaria bugada de novo. Eu mando ir pro lugar, a cavalaria agarra num lugar, ela não anda. Ataca aqui. Tá o dano em área aqui. Derruba do cavalo. Mano, cavalaria... Essa cavalaria é muito trouxa, cara. Por que que você faz isso comigo? Por que que você faz isso comigo? Eu vou pegar aquele desgraçado ali. É esse cara que tá fazendo o exército segurar tanto tempo, né? Tem umas unidades lendárias, mas é esse cara aqui. Pega ele! Acerta o cara! Mano, que que tá acontecendo com a cavalaria que não acerta o maluco? Aê! Pega o desgraçado. Pronto! O que que tá acontecendo aqui, maluco? Ninguém morre aqui, não? Os caras tão lutando até a morte, é isso mesmo? Os caras tão lutando até a morte, é isso mesmo? Vamos acabar com eles ali. Morre aqui. Pronto, acabou o guerreiro de rebei. Cara, ninguém foge não. Agora fugiu. Agora acabou, galera. Eu acho que agora acabou, não é possível. Cara, que merda! Ainda perdi um general ainda, tomara que ele não tenha morrido. Aê, tá vivo ainda. Beleza, ele tem resiliência. E olha o tanto de dinheiro que a gente ganhou, cara. Ahn... Fun and Fang. Eu podia... É... Olha! Olha! Eu acho que eu posso utilizar essa mulher. Vamos lá. Eu posso presentear isso aqui pro Lubu, mas não é o que eu quero não, eu vou ocupar. Eu preciso ter essas regiões pra ficar mais forte. Beleza. Conferimento. Tá, tudo bem. O cara se feriu, mas ele não morreu. Ahn... Batalha noturna. Vamos pegar isso aqui. Agora a gente tem batalha noturna no nosso exército. Eu não tinha batalha noturna ainda, eu não sabia. Beleza. A passagem de Gu tá tranquila. O Yuan Shao tem mais uma terra aqui em cima. Eu vou destruir ela. Ahn... Eu posso montar mais uma... Um negócio aqui de bandida. Ah, não tem... Não tem... Outro funcionário meu que queira... Que queira atuar como um agente, não. Ahn... Aqui embaixo... Olha o que que tá acontecendo. Tem o Zhang Fei e esse exército aqui. Ahn... Tem o meu exército aqui do Macho com esse maluco aqui. Tem o Liu Bei gigante com Guan Yu... Aqui na... Na... Na cidade imperial aqui dele. Eu não sei se eu tenho condições de atacar o meu inimigo. Eu acho que eu não tenho condições de atacar o meu inimigo. Eu acho que eu vou ter que demolir isso aqui e fazer uns prédios de militar em volta. É... Fazer um prédio de... Que tem a unidade pra defender. Pra eu conseguir segurar um ataque do Liu Bei. Caso ele invista contra mim, né. Num ataque. É o que eu vou ter que fazer aqui. Porque... Do jeito que os caras estão... Fortificados ali na... No centro ali da China. Eu acho que eu não tenho condições de brigar, não. Talvez eu deva subir com esse exército aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso aqui. Eu... Ih, eu... Ah, eu tenho... Eu posso passar. Agora que eu vi. Eu não tenho problema com passagem aqui, não. Ahn... Vamos pegar aqui. Vamos pra água. Pronto. Próximo turno. Vamos vir pra cá. Vamos ter... Vamos ter uns dois ou três exércitos aqui nessa região. Pra conseguir defender do ataque dos caras pra ser pesado. Ahn... O velho Xixi foi embora, né. Vou tomar essa fazenda pra mim. Vitória incontestável. Não precisa lutar de noite, não. Não tá perdendo nada, não. Vamos lá. O nosso avanço pelo sul da China não pode parar, não. Nosso avanço tem que continuar aqui. Vamos lá. Dá um upgrade aqui. Deixa eu ver como é que tá a questão de prestígio. 490. Maluco! Eu acho que eu vou me preocupar em enfrentar o Liu Bei quando eu tiver com... O prestígio baixo. É... Quando eu já tiver me autodeclarado imperador da China, né. Quando o meu personagem tiver autodeclarado imperador da China. Eu vou enfrentar as forças do Liu Bei. Negócio é o seguinte. Eu não preciso desses espadachins. Eu acho que eu posso recrutar... Na real, preciso sim. Pelo menos essas unidades aqui eu vou precisar. Talvez arqueiro. Eu não tenho arqueiro melhor, cara. Pô... Os arqueiros bandidos são os melhores arqueiros do jogo. Eu nunca vou trocar. De jeito nenhum. Ahn... Não tem nenhum... Nenhum clã menorzinho pra eu declarar guerra aqui, não, é? Brincadeira. Deixa eu ver se tem alguém aqui pra entrar no exército. Que fosse um cara com... Ou comando ou... Ou estrategista, né. Seria a minha... Seria a única vantagem pra mim. Ahn... Cadê aqui? Eu já tinha tentado pegar esse maluco aqui, não tinha? É sempre um idiota... Olha esse! Olha esse aqui, cara! Maldito! Fugiu de mim! Vou fazer o que agora? Deixa eu ver se eu tenho como fazer... Não tem como fazer paz com ninguém. O... O cara vai querer... Vai querer ou ser destruído por mim... Ou ele vai querer... Ou ele vai querer ser vassalado depois, o Yuan Shao. Mas ele tem tantos vassalos. Deixa eu ver aqui. Yuan Shao já morreu no caso, né? Nossa, ele tem muito vassalo, cara. Deixa eu ver aqui, maluco. Ahn... Paz com a aliança dos... Não tem paz, não. Eu tenho que acabar com essa aliança. Porque se eu não acabar com essa aliança... Eu não consigo... Eu não consigo destruir os caras. Eu nunca vou... Eu nunca vou me tornar imperador da China... Se eu não destruir o Yuan Shao e os vassalos dele. Vamos passar. Ah lá, nosso espião foi recrutado pelo Liu Bei. Interessante. Nasceu mais um nobre. Um filho chegou na maturidade. Ahn... A lealdade... Ih, o meu espião tá meio puto. Eu não vou dar independência pra você, não. Ahn... Os dois... Vou pegar fama e... E um presente. Caramba, muita coisa aconteceu. Como que eu... Como que eu posso fazer pro meu espião ele não me trair? Tem uma... Ah, tem uma opção aqui, ó. Fortalecer comércio, construir... Ahn... Deixa eu ver aqui. Abrir portões... Olha... Vou manipular o comércio dos caras. Putz, eles vão desconfiar, é? Hum... Ele não pode fazer isso por... Caramba, mano. Não posso fazer nada. Droga. Meu espião ainda não pode fazer absolutamente nada lá. Porque ele... Ele vai despertar com desconfiança. Vamos colocar uma armadura boa nesse cara aqui pra ele não morrer. Agora sim. Ahn... Um cavalinho bom. Acho que um cavalinho que dá vida. Um... Personagem melhor aqui. Caramba. Vou dizer uma coisa. Esse cara tá forte aqui. A resiliência dele tá alta. Eu tenho que tentar destruir agora... O que sobrou do... Do finado Yuan Shao, né? E descer pros vassalos dele aqui. Tem mais uma passagem pra tomar ali do lado. Isso era território do Gong Zuzan, né? É outro que a gente tem que destruir também. Gong Zuzan tem território pra cá. Olha isso, cara. Ele tem dois territórios aqui desse lado. É incrível, né? O cara... O cara fugiu pro canto ali e ficou... Eu vou precisar do auxílio de outros personagens pra acabar com ele. Se ele ficar fugindo de mim. Olha esse cara aqui fazendo... Fazendo cerco na cidade. Vamos lá. Vamos acabar com esse maluco aqui. Eu acho que eu consigo destruir ele. Não, a guarnição não destrói ele não. Ah, filho da mãe. Desgraçado. Correu. Ah, mano. Isso me deixa tão puto, cara. O cara vazou. Agora ele vai ficar indo pros outros lugares. Nossa, isso é tão irritante, cara. Ele vai ficar dando a volta pros lugares ali. Vamos lá. Vamos vir direto pra cá. Ah, o meu aliado tá fazendo um cerco aqui no território do Liu Bei. Talvez ele consiga tomar essa região pra ele. Eu quero muito que ele tome essa região pra ele. Desse jeito eu vou ter um aliado mais forte aqui. Ahn... Deixa eu ver... Sumalang... Eu queria um cara lendário pra eu poder ter arqueiro bom nesse exército aqui. Mas acho que eu vou ter que recrutar um carinha nível 1. Ahn... Nenhum filho meu chegou na maioridade ainda, né? Então vem esse maluco aqui. Ahn... Com ele... Eu acho que eu não vou recrutar arqueiro, não. Vou recrutar... Olha, eu posso recrutar esses arqueiros montados aqui, cara. Vamos recrutar esses caras aqui. Parece ser bom. Talvez eu deva recrutar balistas. Pra enfrentar o exército do Liu Bei. De infantaria... O lanceiro e tudo. Já que eu tenho muito cavalo. E manter um ataque... Eu vou começar por aqui. Eu vou começar a fatiar o reino do Liu Bei. O ducado dele por aqui pelo meio. Vou começar atacando Shen... Essa região aqui. Aí eu vou vir pro lado aqui. Vou fazer um cerco na capital dele. É o único jeito de tomar... A facção do cara... De maneira... Inteligente. Qualquer outra estratégia vai falhar. Vem pra cá. Mercado Negro. Bureque Marketo. Bureque Marketo. Eu queria atacar e destruir o que restou dos meus inimigos aqui. Mas eu vou ter que fazer aquela estratégia suja. Vou ter que fazer aquela emboscada canalha aqui. Vamos vir pra cá. Eu finjo que eu não tô aqui. Aí eu rezo pra eles virem pra cá. Se eles vierem pra cá, acabou pra eles. Vamos fazer... Eu não vou dar upgrade nesse negócio, não. Vou ficar dando upgrade só nas cidades aqui. Bohai, eu não preciso dar mais upgrade. Isso aqui eu não preciso. Guanling eu não preciso. Ahn... Aqui eu preciso. Porque se destruírem essa cidade eu perco tudo. Ahn... Acabou minha grana? Deixa eu ver. Quanji. Quanji eu vou dar upgrade. Beleza. Acabou o dinheiro. Vamos passar de novo. Confederação de Xiangbei. Ahn... Liberamos umas unidades boas aqui. Cara, é o seguinte. Alguém tentou emboscar alguém aqui e falhou. Provável que tenha sido um exército do... É... Foi um exército do Liu Bei aqui. Livro das mudanças. Isso é bom. Ahn... Confederação... Cadê? O que que eu... Ninguém... Ninguém veio pra cima. Ah... Olha só. Eles foram pro outro lado do mapa, cara. Que safado. Ela foi pro outro lado do mapa, mulher. Ao invés de vir pra cá pra lutar comigo, ela foi pro outro lado. Que filha da mãe ela, cara. Vamos ver aqui. Ela tem o que com ela? Ela tem pouquíssimas unidades boas. Eu... Eu acho... Eu acho que eu consigo me defender. Vamos gastar uma grana aqui. Pronto. Eu acho que eu consigo me defender aqui. Eu não vou perder essa batalha aqui. Ahn... Vamos pegar... Paiol pra ter comida. Aqui tem uma guarnição decente. Eu acho que eu ganho desses caras aqui. Se ela atacar aqui em cima, já é outra história. Embora eu tenha a guarnição boa aqui... É possível que eu perca. Caramba! É tudo muito... É tudo muito caótico nessa parte aqui quando chega no norte. Eu acho que tem um cara bem escondido aqui. Vamos passar. Ah lá. Sofremos uma emboscada. É, mas é uma emboscada do inimigo fraco. Adeus. Beleza. Tentou me emboscar, trouxa. Achou que eu não fosse acabar com você. Será que ele me serve agora? Ele não quer me servir. Esse aqui também não quer. Ahn... Olha... Eu realmente não queria matar esses caras aqui, mano. Eu vou... Eu vou deixar embora porque eu gastei dinheiro. Eu preciso da grana. Pronto. Vai embora. Morte em batalha. Nossas forças... Mataram alguém. Ahn... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa mulher aqui. Continua marchando pra cá. Talvez eu precise me defender aqui. E aqui embaixo... Faz aqui a defesa. Aqui também faz o mercado negro aqui. Bureque marketou. Bureque marketou. Eu não vou vir aqui pra baixo. Porque eu não quero enfrentar essa mulher aqui. Embora eu ache que eu vou precisar eventualmente. Acho que eu vim pra cá. Vamos vim pra esse lado aqui. Não... Não posso perder tempo. O inimigo vai levar tipo dois turnos pra subir aqui. Eu devo levar um pra chegar ali. Então eu não vou perder meu tempo não. Esse cara tá se recuperando da resiliência dele. Vamos lá. Não preciso dar upgrade mais nada que não a cidade. Beleza. Acabou nossa grana. Ah, meu dinheiro acabou. Vamos fazer bandidos aqui. Quem foi que eu pôr de nível aqui pra gente usar... As habilidades. Ahn... Baluarte. Evasão. Vamos pegar zelo. Pronto. Esse general vai ser um bom general. He's going to be a good general. Ahn... Eu só não sei... É... Ele vai ser um bom general sim. Vamos ir pra cá. Vamos ir pra cá. Por esse lado aqui. Ahn... Vamos continuar vindo pra essa direção aqui. Pro caso do Liu Bei nos atacar na capital ali. Na cidade antiga que a gente tem ali. Na capital antiga. Aí a gente consegue cortar o império dele no meio aqui. E acabar com ele aos poucos. Cara, vai ser difícil. Mas eu já tô me preparando pro pior já. Eu odeio esse mapa aqui. Eu simplesmente não consigo andar... Na velocidade que eu quero aqui. Eu tenho que ficar... É... Medindo os passinhos. É mó merda aqui. Ó o Konrong aqui. Vai apanhar. Nossa, o Konrong é muito burro, cara. Por que ele tá aqui? Por que ele não tá no lugar certo? É muito esquisito isso. Ahn... Não tem nada pra construir. Será que algum lugar vai se revoltar? Talvez esse lugar aqui. Eu vou tirar... É... O inverno tá prejudicando, né? Pronto. Eu vou isentar de imposto pra você ficar de boa aí. Ahn... Meu espião. Ahn... Constrói uma rede infiltrada. Ah, mano. Ahn... O clima tá... Nossa, não tem como fazer nada com o espião. Negar suprimento pra guarnição. Ahn... Ahn... Deixa eu ver... Passagem de não sei o que... Hum... Vou negar suprimento pra essa cidade aqui, ó. Pra cidade imperial. Não dá, mano. Ah, mano. Que isso? O espião não consegue fazer nada. Vou ter que esperar um turno. Ele vai ter que juntar... Experiência pra fazer as coisas. Beleza. Ahn... Cavalaria ruim. Ahn... Manutenção de lanceiro. Renda de criminalidade. Eu acho que é bom pegar umas paradas assim, né? Cavalaria da onda branca ruim. Ahn... Mas ganha de infiltração por espionagem. Vamos pegar essa aqui. Vamos pegar essa aqui que vai ajudar bastante o nosso espião. E eu vou passar o turno. É o jeito. Vamos lá. Ou não foi? O quê? O cara vassalou o velho. Tá bom. Ele vassalou o xixi. Mais um motivo pra eu destruir o xixi. Só que ele não só vassalou o xixi. Ele deu a ele autonomia, né? Ih, maluco. Pera aí. Agora que ele vassalou o velho... Olha que interessante. Agora que ele vassalou o velho... Eu fiquei em paz com o velho. É isso? Caramba! Eu não sabia que isso ia acontecer. Não, mas a minha campanha aqui não pode acabar, não. Eu tenho que atacar o velho. Eu não posso. Filho de uma égua, mano. Vassalou o velho e eu vou ter que parar de brigar com ele? Declara guerra de novo. O cara acha que porque ele vassalou o velho... Eu não vou mais brigar com o velho. Eu vou brigar. É meu. Eu serei o imperador da China. Vou tomar todas as cidades pra mim. Eu vou pilhar essa cidade aqui. Meu! Fudeu. Tamo em guerra com o ducado do cara agora, galera. Agora a gente tá em guerra com o ducado de Shuhan. Olha isso! Agora a gente tá em guerra contra o fucking... O fucking Liu Bei, galera. Não conseguimos segurar. Não conseguimos segurar. Eu não... Pô... Cara, eu fiquei muito chateado, mano. O cara vassalou o maluco que eu tava em guerra, velho. Você tá doido, Liu Bei? Como é que você faz um negócio desse pra me sabotar, cara? Ahn... Eu acho que eu venço aquele... Puzal e unta com eles. Caramba, mano. Agora... Tá, eles estão em guerra com duas pessoas ao mesmo tempo. Não tem problema, não. É pior pra eles do que pra gente. Eu vou sair atropelando os inimigos aqui do norte. Derrota corajosa. Derrota corajosa. Você tá maluco? Vitória pírrica. Como que isso aqui é derrota corajosa? Como que isso aqui é vitória pírrica? Eu tenho uma vantagem absurda sobre os caras. Como que será vitória pírrica? É meu. Acabou. Pronto. Destruímos um vassalo do cara. É menos um vassalo do... Do falecido Yuan Shao. Pra gente se preocupar aqui. Dá upgrade na fazenda aqui. Ahn... Dois exércitos escaparam de mim. Um foi pra cima. Um foi pro lado aqui. Mano, por que que eu não posso... Uai! Que que é isso, cara? O jogo não me deixou andar. Jogo nojento. Olha isso, velho! Tá de palhaçada comigo. Vou tentar emboscar. Andou, apanhou aqui. Deixa eu ver uma parada aqui interessante. Ahn... Talvez seja a hora de recrutar mais unidade aqui, né? Vamos recrutar duas cavalarias dessa daqui. Ahn... Deixa eu ver... Talvez seja a hora de entupir de arqueiro. Não, já tem arqueiro suficiente aqui. Essas unidades da mulher aqui são boas também. Talvez tenha... Acho que eu vou pegar um espadachim desse aqui. Esses espadachim são bons pra bufar a moral em área, né? Essa mulher é forte. Gente, eu tenho certeza de que a gente vai conseguir se defender dos caras com ela. Bota esse cavalo nela aqui. Ahn... Isso aqui devia estar equipado em alguém com habilidades de emboscada, né? Deixa eu ver esse item aqui. Esse item aqui é melhor. Chance de evitar uma emboscada e chance de emboscar. Bom, é isso. O Liu... O Liu Bei declarou guerra contra a gente, maldito. Ahn... Agora eu tenho que fortalecer todo o meu território próximo dele aqui. Pra gente não perder nossas províncias aqui. Ahn... Isso só me... Só me faz querer fazer uma coisa, né? Eu vou desfazer isso aqui. E eu vou fazer bandidos aqui. Dar upgrade aqui. Pronto. Agora eu tenho uma guarnição de bandidos aqui pra ajudar aqui. É a única coisa que eu posso imaginar que seja inteligente aqui. O resto eu tô ferrado aqui, mano. Deixa eu vier pra cá, pro meio do mato, vai. Será que eu consigo emboscar alguém? Eu acho que eu não vou conseguir fazer nada aqui. Vamos saquear, vai. O negócio é saquear, mas é bandido, cara. Eles tão preocupados com exércitos do Salsal aqui. E a gente tá invadindo... Nossa, eles têm full stack. Maluco! Como é que pode? Deixa eu... Deixa eu chamar toda a minha aliança contra eles. Será que consigo chamar toda a aliança Shinobi contra eles? Vamos lá. Beleza. Declara a guerra contra a minha aí, trouxa. Declara a guerra contra a minha aí, trouxa. Solicitar apoio de aliado contra o velho. Pronto. Por que que os caras se recusaram a atacar aqui, hein? Vai entender. Não faz sentido nenhum os caras se recusarem a atacar o... O desgraçado aqui. Acho que tá na hora de convocar um pequeno exército aqui. Vamos lá. Essa mulher aqui que eu tinha recrutado. Fica você aqui, minha querida. Eu jogo essa... Eu jogo essa carta em modo de defesa. Pronto. Ela vai ser a defensora dessa região aqui. E se precisar, vai descer aqui e vai conquistar tudo que tem aqui. Maluco! Eu acho que eu vou encerrar por aqui, galera. Não tem mais nada que eu possa fazer aqui. Talvez mover essa mulherzinha aqui pra cá e só. Vejo vocês no próximo episódio de Total War Three Kingdoms. Onde a gente vai estar enfrentando o Liu Bei. E dando início à nossa busca pelo Império da China. Fui!